Música Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Provérbios, capítulo 17, versículo 22 O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente Ofício da Caixa Econômica Federal comunicando cancelamento de contrato de repasse Eu coloco o referido ofício à disposição dos vereadores Pedido do senhor secretário e vereador Adalberto O cancelamento desse contrato de repasse é de centro de convivência do idoso O município não deu andamento É uma emenda do orçamento da União para o município, mas está pendente Não consegue número da matrícula Então, quer dizer, foi cancelado porque o município não deu andamento Isso é informação da própria prefeitura municipal Não tem o valor não Convite do embaixador da religião de Deus Convidando para a festa da primavera a ser realizada nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de setembro Na rua Santos Dumont, 178, Vila Braga Eu coloco o referido convite à disposição dos vereadores Parecer número 97, 2012 Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Ao projeto de lei número 58, 2012 Que autoriza o Executivo Municipal Realizar abertura de crédito especial No valor de R$ 301 mil Para a realização de convênio Destinado pela Secretaria de Estado da Saúde Em caminho referido ao projeto de lei, a Comissão de Finanças e Orçamento Requerimento número 39, 2012 Do vereador Adalberto Fascina e outros Solicita ao Executivo informações sobre o funcionamento da fonte luminosa do Parque Interlagos O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Indicação 304, 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita a construção de mais casas populares na Vila dos Aposentados Indicação número 305, 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Que solicita a construção de um ginásio de esportes Na Vila, não No bairro Vila Bom Gosto Indicação 306, 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita a construção de cobertura Na quadra da escola José Legaspe Moinha Indicação 307, 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita a construção de cobertura Interligando um pavilhão ao outro da escola Zumira Legaspe Mamed Indicação 308, 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Que solicita a colocação de bancos Nos canteiros em frente à Prefeitura Municipal Indicação número 309, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicita a regularização do funcionamento do serviço de mototáxi No município de Aguaí Indicação número 310, 2012 Vereador Luiz Carlos Landiva Que solicita a limpeza do terreno Localizado atrás da quadra de futebol de salão da Vila Bom Gosto As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta Algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Não havendo nenhum orador Passaremos então para a ordem do dia Ordem do dia Moção de congratulação Número 86, 2012 Do vereador Cezinha e demais vereadores Aos corretores de imóveis da cidade de Aguaí Pela passagem de seu dia A moção de congratulação Número 86, 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Moção de pesar Número 87, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira De Oliveira e demais Pelo falecimento do senhor Mário da Costa A moção de pesar O falecimento do senhor Mário da Costa Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Moção de pesar Número 88, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira De Oliveira e demais Pelo falecimento do senhor Edmundo Marti González A moção de pesar Número 88, 2012 Do senhor Edmundo Marti González Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Moção de aplausos Número 89, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês E demais Ao padre Eduard Gregório Júnior Pela maneira que vem Administrando a comunidade Da Igreja Santa Cruz E paróquia São Sebastião Da Colina A moção de pesar Número 89, 2012 Está em discussão Moção de aplausos Número 89, 2012 Ao padre Eduard Gregório Júnior Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de lei Do executivo Número 52, 2012 Altera quadros constantes No artigo 1 Da lei municipal Número 21, 49, 2009 E no artigo 1º Da lei municipal Número 23, 31, 2011 O projeto de lei Número 52, 2012 Do executivo Que altera quadros constantes No artigo 1º Da lei municipal Número 2, 149, 2012 E o artigo 1º Da lei municipal Número 23, 31, 2011 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de lei Número 55, 2012 Do executivo Institui Premiação cultural Anual Contemplando Artistas que Utilizem matéria Prima proveniente De reciclagem E da outras Providências Correlatas O projeto de lei Número 55, 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de lei Número 57, 2012 Do executivo Dispõe sobre a criação Do projeto Bosque do Esporte E da outras Providências Correlatas O projeto de lei Número 57, 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Não havendo mais matéria Em pauta na hora do dia Passaremos a explicações Pessoais Algum vereador Deseja fazer o uso Da palavra Com a palavra Vereador Serginho Senhor presidente Vereadores Mesa diretora Senhoras e senhores Aqui presentes E ouvintes da internet Gostaria de falar Aqui hoje Fazer um pedido De apelo Até pro senhor prefeito Pra que Se intervessem Ali nas passagens Da vila Heder E na vila Bom gosto Na passagem Da linha do trem A empresa FCA A Vale Está fechando Todas as passagens Dos pedestres Ali na Na linha do trem Hoje eu vi ali em frente Mais precisamente Na avenida Rui Barbosa Ali em frente Da loja do Do Juquinha Eles colocaram Por diversos trilhos Ali Então Dá pra passar A pessoa a pé Mas uma pessoa Que necessita Uma passagem Com um carrinho De bebê Uma bicicleta Até um cadeirante Tem que descer Até a 15 de novembro Ali em frente Do Bradesco Pra poder dar Essa volta Então Por diversas vezes Foi pedido Pra que se Abrisse ali Uma passagem De nível E nunca aconteceu Tudo bem Vamos respeitar Porque eu acho Que é Normas de segurança Mas agora Fechar Impedir que se passe Uma senhora Com um carrinho De nenê Uma cadeira de roda Uma própria bicicleta Daí eu acho Que já é também Um pouco Que demais Então Eu gostaria Até O Maurício Se você puder Levar essa mensagem Ao prefeito Pra que se intervém E Que possa Tomar essa Medida E essa solução Que a população Ali Agradece Muito obrigado Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Com a palavra A vereadora Mauri Boa noite Boa noite senhor presidente Mesa diretora Vereadores Senhoras e senhores presentes Ouvintes da internet Eu só quero Registrar aqui rapidamente Com relação a esse assunto Pra que não fique Principalmente nessa época Agora de pleita eleitoral Que não fique caracterizado De que a prefeitura Tenha algo a ver Com esse assunto É importante Deixar claro Aqui nessa casa De leis Que essa atitude Está sendo tomada Pela FCA É óbvio Tenho convicção De que se Houver algo Que a prefeitura Ou seja Que o executivo Que o doutor Porém As normativas No que diz respeito A esses locais De acesso É feito Simplesmente Pela FCA E não pela prefeitura Municipal Então faço questão De deixar registrado Isso aqui E tenho convicção De que se algo Puder ser feito A nível de executivo Com certeza Será feito Tenho minhas dúvidas Repito Tenho minhas dúvidas Porque é uma normativa Da FCA A gente tinha sim A administração Tinha o intuito De abrir uma nova passagem Na altura da Vila Rede Para facilitar O fluxo das pessoas Dos veículos Dos carros Das motocicletas Ali Mas Segundo Informações E ofícios Que recebemos Da própria FCA As normas De segurança Da FCA Não permitia Que isso pudesse ser feito Colocamos Nos colocamos A disposição Até em trocar Uma passagem Ou seja Pegar aquela última Que tem lá Depois da Bracol Porque eles alegavam Que se fosse abrir Uma nova passagem A gente teria que fechar outra Chegamos A mensurar O custo-benefício De abrir Essa passagem Na Vila Rede E obstruir Aquela lá Mas mesmo assim Infelizmente Não veio um parecer Favorável No que diz respeito Esse assunto Então só queria Deixar registrado Eu fiquei sabendo Disso no decorrer Da tarde De hoje Também E tenho convicção De que a Prefeitura Até o presente Momento Não teve como Impedir Que isso Estivesse acontecendo É importante Deixar claro Óbvio que nós aqui Como os defensores Da população Vamos fazer o possível Mas Nós temos que Obedecer aí As normativas Da FCA Que é uma decisão Que às vezes aí Nós não conseguiremos Revertê-la Mas faremos o possível Ok? Boa noite Mais algum vereador Quer fazer uso Da palavra? Nada mais Havendo a ser tratado E sob a proteção De Deus Eu agradeço O comparecimento De todos Convoco para a próxima Sessão E encerro a presente